O Altice Labs aqui em Aveiro está a desenvolver tecnologia para ajudar a melhorar a vida das pessoas um pouco por todo o mundo. Da internet à televisão, passando pela segurança ou pela saúde, muitos são os exemplos que agora lhe mostra o Falar Global. Estou dentro de uma câmera blindada, ou quer dizer que aqui dentro não entra nem sai qualquer sinal. Por isso mesmo os telemóveis não funcionam. Esta câmera é usada para fazer testes e medição de radiação de todos os equipamentos, como por exemplo os routers que temos lá em casa. Este laboratório tecnológico está instalado na Altice Labs em Aveiro. É aqui que é feito o desenvolvimento, prototipagem e testagem de equipamentos de telecomunicações que são instalados nas centrais, mas também em casa das pessoas. É o caso de um dispositivo de Wi-Fi inteligente que permite que a internet sem fios se mantenha estável em todas as divisões sem quebras de sinal. Com esta tecnologia, quase tudo pode ser controlado remotamente. Nós conseguimos controlar lâmpadas, aquecimento, tomadas, sistemas de alarme e conseguir interagir com toda esta tecnologia, quer através do telemóvel, quer através da televisão. Cá está dentro e fora de casa, eu consigo ter sempre um olho em cima da minha casa. De forma intuitiva, esta rede sem fios inteligente também está a revolucionar o entretenimento. Eu posso falar para a televisão e mandar a televisão passar o filme que eu quero, ou acender uma luz, ou apagar a luz, ou executar cenários automatizados, em que eu programo cenários. Por exemplo, eu quero ter uma noite de filmes, uma noite de cinema em casa. Então eu simplesmente peço à televisão para escolher um filme, ela escolhe um filme e assim monta o ambiente para eu ver o filme. Outra tecnologia inovadora desenvolvida aqui em Aveiro é um equipamento de última geração, que junta num único dispositivo a tecnologia de fibra óptica e a rede Wi-Fi. Com os equipamentos atuais conseguimos chegar aos 2,5 gigas de velocidade, mas com esta solução é possível evoluir até aos 10 gigabytes. Mesmo com o conjunto de aplicações que nós temos hoje em dia, as casas inteligentes, os dispositivos todos ligados, nós podemos dizer que as atuais redes de tecnologia que temos hoje em dia baseadas em fibra óptica já são suficientes em termos de velocidade para nos dar esses serviços nos próximos anos. As ligações de 10 gigas são mais direcionadas para serviços empresariais, onde nós precisamos de ligações com muito mais elevada largura de banda. Sempre de olhos postos no futuro e numa altura em que a rede 5G já é uma realidade, este laboratório já está a investigar as aplicações de uma nova rede. Ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer com o CG. Fala-se de aplicações imersivas entre várias pessoas e que existem num mundo virtual. E o CG é basicamente o que vai permitir fazer esse tipo de conectividade imersiva entre os diversos utilizadores. Há mais de 70 anos que esta gigante portuguesa desenvolve soluções tecnológicas a pensar nas pessoas, mas também nas empresas inteligentes. As tecnologias aqui desenvolvidas são uma referência tanto a nível nacional como internacional. Prova disso são os projetos reconhecidos pela Comissão Europeia, no âmbito do Programa 2020, em áreas com grande impacto na sociedade. António Nulasco e Marta Riberda Silva, Falar Global. Alcino Lavrador, pelo prestígio nacional e ao conhecimento internacional, podemos dizer que a marca Altice Labs é uma verdadeira bandeira da engenharia portuguesa? Bom, com soluções tecnológicas instaladas em mais de 60 países, utilizadas diariamente por 300 milhões de pessoas, obviamente somos reconhecidos internacionalmente e respeitados também, e portanto podemos dizer que somos um embaixador daquilo que se faz em Portugal, do melhor que se faz em Portugal na engenharia, na eletrônica. Mas quem está lá em casa, e para que melhor perceba daquilo que estamos a falar em termos concretos, muita da tecnologia que usamos em casa sai aqui deste centro ou em Aveiro. Concretamente, aquilo que mais facilmente pode ser compreendido, o que é que chega à casa das pessoas que saem aqui? Eu acho que, para ilustrar bem, posso falar do router, do router que temos em casa, onde chega a fibra óptica e depois temos o Wi-Fi, e portanto esses routers são desenvolvidos aqui, e portanto temos estado a levar esses produtos para a casa das pessoas, para poderem ter uma experiência de utilização bastante boa. E que sem eles a vida seria completamente diferente, como todos sabemos, e já não conseguiria ser a mesma coisa. Neste momento podemos, de facto, olhar para uma nova realidade, que todos falam, o 5G, mas ainda muita gente não sabe concretamente o que é. Mas, por exemplo, Alcine, áreas como a segurança, a medicina, podem sofrer uma enorme revolução com a introdução do 5G? Sim. O 5G, contrariamente às gerações anteriores, que se focavam apenas na velocidade, introduz duas novas dimensões de trabalho, digamos assim. A latência, que é o tempo da resposta, e a densidade, que é o número de dispositivos que nós podemos ter conectados por quilómetro quadrado. E com isso nós temos uma revolução, porque passamos a ter velocidade, mas com um tempo de resposta muito curto, e com uma multiplicidade de dispositivos conectados em simultâneo. E, portanto, coisas como a saúde, aquela monitorização remota de pessoas em casa, ou até algo como sejam, eu não diria operações, podemos ir obviamente para as operações, mas mecanismos que permitam controlar equipamentos médicos à distância e em tempo real, isso vai poder ser... A telemedicina vai ser uma área de grande revolução. Claro, a telemedicina com certeza, até por causa desta vertente, mas o 5G vai nos permitir alcançar a internet tátil, que é a evolução da internet das coisas, em que nos permite controlar dispositivos físico-remotamente através de modelos 3D virtuais. E, portanto, podemos ver que na medicina, e não se trata apenas de consulta à distância, mas também, segundo a opinião, ou discutir um diagnóstico com diferentes profissionais de saúde... Uma medicina mais participativa. Mais participativa. Outra área em que seguramente, aliás, o atual contexto pandémico vivido, desde 2020, trouxe um enorme salto tecnológico à área do ensino. E, consequentemente, este ensino não presencial, o ensino remoto, o ensino à distância, como lhe quisermos chamar, é, de facto, uma nova realidade que veio para ficar e vai ser muito influenciado pela tecnologia que se faz aqui neste centro. Claro, estamos a falar da formação, mas a saúde é a mesma coisa. O trabalho, portanto, hoje o trabalho remoto é também uma realidade. Portanto, estas três vertentes, educação, saúde, trabalho e até, obviamente, diversão, vão ser realidade remotamente. Não precisamos estar juntos, não precisamos estar concentrados. A realidade aumentada, todas essas realidades aumentadas digitalmente, passam a ser algo que é possível. No fundo, vamos ter a capacidade de participar, por exemplo, num filme no grande ecrã, interagindo com o próprio protagonista do filme. A realidade aumentada dá-nos essa realidade. Talvez as pessoas já não se recordem, mas em 2003, por volta de 2003, surgiu uma rede social que era a Second Life. Exatamente. Os avatares da Second Life. Os avatares. Criámos os nossos avatares para terem uma existência virtual. Hoje estamos a voltar a isso, mas hoje temos um grande impulso, que é estas redes de conectividade, de largura de banda, de baixa latência, que nos permitem pensar numa economia paralela no mundo virtual. Se lhe disser, como dizem alguns especialistas, que as profissões mais bem pagas de 2035 ainda nem sequer foram inventadas, concorda? Concordo perfeitamente, porque o ritmo de transformação é tão acelerado que nós não conseguimos imaginar o que é o futuro daqui a 5 anos, quanto mais daqui a 10 ou 15. Mas no futuro breve estamos aqui para desafiar a continuar a comentar todas estas áreas em grande evolução. Alcino, muito obrigado por esta participação no Falar de Lula. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.